Música Se alguém diz que eu sou um covardeiro Só porque eu abandonei aquela mulher Quem vê prova certamente é porque nunca vou Se alguém diz que eu sou um covardeiro Digam lá o que queiram dizer Não estou mais disposto a sofrer Ela foi e não voltou Eu não sou covarde, foi ela que errou Se alguém diz que eu sou um covardeiro Só porque eu abandonei aquela mulher Quem vê prova certamente é porque nunca vou Se alguém diz que eu sou um covardeiro 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 Só porque eu abandonei aquela mulher Quem vê prova certamente é porque nunca vou Se alguém diz que eu sou um covardeiro Se alguém diz que eu sou um covardeiro Se alguém diz que eu sou um covardeiro Se alguém diz que eu sou um covardeiro